Hoje o dia é internacional de combate à homofobia e à entidade de uma indivídua contra o preconceito sexual. O corpo da uma indivídua e da luta do país em três indivíduos em cerca de 100% de adultos sexualmente. O corpo da indivídua e do trabalho de uma indivídua para a resolução da luta do país em 30 anos. Boa tarde. Rodoviários da Carril fizeram ontem à noite uma paralisação em protesto contra algumas medidas das empresas de ônibus. Uma decisão da IPTC também é contestada pelos trabalhadores. Assim, o vínculo entre gatitos. Novas paralizações futuras e durências jornadas não são destacadas pelo governo de Amarim. Assim como está paralisado quatro linhas da Carisma, a P2, a P2A, a P5, a P7, pode ter qualquer valia de qualquer outra empresa. Porque se essas pessoas aqui, o ato dela, para as transição de Amarim, de estar aqui e ele me protesta o colega, ele é legítimo e ele é de base. Então, nós queremos ter que o apoio que essas pessoas que estavam lá e estará com o apoio deles, aí, se estiverem em um momento de discussão pertinente, que se parem momentaneamente e se hajam protestas, assim será. A sucessão que representa as empresas de ônibus lembra que haja uma política de demissões em números significativos. A rotatividade seria normal. A CAVIS não confirma os oito demissões, de forma que, por justa causa, houve apenas uma. A IPTC considera que a determinação sobre o uso do estudo de segurança segue os princípios do Código Nacional de Segurança. O Rio Grande do Sul conta com um novo aliado no combate à criminalidade, uma câmara de alta resolução instalada em um helicóptero. A aeronave equivale a 35 viaturas. O imaginador é uma câmara fotógrafo da helicóptero que permite detectar imagens em alta resolução em longo alcance, como a porta do veículo, por exemplo, acerca de 750 metros de distância. Identifica pessoas e transmitir vídeos em tempo real. Ela funciona durante o dia e a noite. Como fosse para uma parte fixa e uma parte móvel. A parte fixa, as duas aeronaves, tanto a polícia civil, tem uma manhãs. E a parte móvel, que é o console que vai dentro da aeronave, e esse é a parte intercambiável. O imaginador está instalado no helicóptero da Brigada Militar e custou 7 milhões de reais. Uma vela do Ministério da Justiça tradicional da Copa do Mundo. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a receber o aparelho. Isso porque a câmara, fabricada nos Estados Unidos, é a cotada de transporte aqui. Ela será usada na 12 cidade perto da Copa do Mundo. E nas vezes que vão sediar a Copa das Contas de Ações. O nosso sistema começa a alterar o Rio Grande do Sul a partir da segunda quinta de maio. Principalmente em relações da região metropolitana de Porto Alegre, Estrela, fronteira oeste e litoral. Além do margelário que apresentado hoje, nós temos desde o centro de comando de controle, tanto físicos, como prédios que estão no centro de controle, como sistemas de controle imóvel, que são caminhões, que permitem, então, através de um rastro de sistemas contidos em todos esses equipamentos, que proporcionam até momentos inadequados para que a segurança pública possa ter informação no tempo real daquilo que está acontecendo. O Ministério Público e o Caminhões disse no início da manhã desta sexta-feira denúncia contra 12 pessoas envolvidas na fraude do leite, no município de Ninho e no bar da região noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo o promotor, Noro Roquebaix. Estão entre os denunciados empresários do valor do transporte do leite, funcionários dessas empresas e produtores. Em total, nove pessoas foram presas preventivamente na semana passada, as quais duas foram ligadas. E o prêmio de aldeus, finalmente, a autoridade não vai ser tão fácil para o cauto. É a hora de crescer solidariedade aos que insistem que o domingo vai enfrentar as vastas temperaturas. Como no ano passado, a campanha do abasalho 2003, na capital, abrange também os animais desprotegidos. Em Porto Alegre, as doações podem ser realizadas na central da defesa civil, instalada no centro ao administrativo até o dia 86 de agosto, e no interior do estado e suas regionais. O centro da infraestrutura é www.dctv.com.br, tem um rol de todos os lugares onde serão a nossa feita a nossa coleta. Então, as pessoas possam dirigir a Qualquer, que chama o material lá, que geralmente é uma equipe da infraestrutura que vai fazer a coleta e a seleção e a posterior a distribuição do material em contamento. O nosso objetivo é o quê? Que todos os gestores tiverem condições, se dirigem a nossa proposta de coleta, que levem até roupas de preferência e alimentos de mãos perecidas. O Dia da Liberdade de Impostos será comemorado na próxima quarta-feira, aproximadamente 5 mil litros de gasolina serão vendidos em 5 postos de combustíveis no estado, com 53,03% de distribuição do preço contato. O valor de um litro será de R$ 1,50. Cada veículo que há direito ao contrário, tem 20 litros e haverá distribuição de senhas nos locais a partir das 8h da manhã. O nosso cliente vai iniciar nas 9h. Vezas tem que ir. Os quilômetros de Londres saem e estimulam os quilômetros de caras de famílias de origem. Recomeçar a vida longe de casa não é fácil, e a dificuldade aumenta em vários distantes de cultura e de uma diferença. O mundo da opinião que Aitião tem enfrentado no Brasil. A Aitião, uma colônia francesa localizada no Mar do Calibe, foi devastada por um terremoto com magnitude de 7 graus. O polômeno natural chorou ainda mais a situação do país abaixo da linha da pobreza. Foi aí que começaram as imigrações, e o Brasil foi uma das opções de vida nova para muitos Aitiões. A gente está em inglês e está há mais de um ano no Rio Grande do Sul, trabalhando em nossa empresa de massas em gravata-lí. É bom aqui. É bom, trabalhando e feliz. É muito amado com ele. Os polígios de Luiz são de estudo. Está feliz aqui, principalmente pelo tratamento humanizado que encontrou na empresa. Recebendo em torno de mil reais, mais cesta básica e plano de saúde, ele consegue, por mês, mandar 100 dólares para a família. E a família está aqui comigo e vai ficar melhor. Vai ficar magalã, aí tem que comprar dólar, sair de novo do Brasil, não vale a senhora. E aí tem que comprar dólar, vai mandar mais. Como é que eu vou te dizer o que eu estou aqui? Estou mais a voz de uma rede de empresários vinculados à igreja católica, muitos deles, que estão sabendo dessa situação em um nível profunda calamidade pública. Grande parte dos oitianos que estão no Rio Grande do Sul empolham pelo Acre. Os oitianos estão distribuídos. Nobre em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Revação, em Instação e em Porto Alegre. E um grupo do oitianos que empolham as vozes estão mais envergando a sorte. Segundo o levantamento da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, existem cerca de 5 mil doitianos trabalhando no Rio Grande do Sul. E um dado que está na atenção é o grau de inscrição deles. Muitos têm atras cursos superiores. Nós somos médicos, engenheiros, linguistas, geógrafos, pedagogos, linguistas. Não esconder o mais forte significa o mais forte corporalmente para fazer o trabalho empresário. Os empresários do Augustus estão satisfeitos com o trabalho dos alcanos e ajudando na deconstrução do caos. A escola, a parte deles, tem perdido tudo. Muitos têm perdido a casa e a família inteira. Então, a gente admira que dando uma oportunidade para eles, eles vêm ter um reconhecimento e esforçaram lá. E realmente foi o que aconteceu. No dia em que a Nacional de Combate à Homofobia, a certeza de que coibir a violência contra homossexuais deve ser uma prioridade no Brasil. Na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o projeto que criminaliza o preconceito foi tema de debate. O dia 17 de maio marca a retirada da homossexualidade do Código Internacional de Doristas, em 1973. Aquele então, se relacionado efetivamente com que a pessoa do mesmo sexo, era considerado violência mental. Propagam desse preconceito histórico, hoje é o dia de luto contra a homofobia. A principal de marcar um dia como hoje é marcar pela igualdade, pela igualdade de leitos, que a democracia é num país onde a pessoa tem os meios de leitos, seja homem, mulher, branco, negro, homossexual e heterossexual. É a nossa sociedade internacional, uma sociedade justa, democrática e igualitária. Nós nascemos para serem felizes e através das novas induções, que é o que a gente faz, a gente tem que ser respeitada por isso. Um ano de novo foi um reto de 78 homicídios, por isso de homicídios homicídios, mesmo que o Brasil não tenha uma lei que criminalize as leões que acontecem a produção do LGBT. O projeto de nota de turma foi criado a mais de uma década, mas ainda não foi aprovado. Neste ano, nós recebemos a pedra de 100 travestis, né? Estamos esperando que nesse dia, que marca para a gente também, no meio do afeto de maio, que a gente tenha mais legibilidade que a sociedade nos veja como cidadãs e cidadãs, entendeu? De um direito igual a outra pessoa. Aprovada pela Câmara Federal, uma livre tramitação no Senado desde 2006, um projeto de lei complementar 122 que criminaliza esse tipo de preconceito, foi tema da audiência cúrgica realizada na Ramos de hoje pela manhã. O encontro teve a presença do relator da proposta, senador Paulo Caís. Isso é um tema polêmico, é um tema que divide muito o próprio Congresso Nacional, mas eu estou convencido de que ninguém pode ser favorável ao ódio, à violência, todos dizem que não estão homofóbicos, pelo construir uma redação que não se aprovai somente no Senado. Garantiu a aprovação no Senado Manébio, que está bem na Câmara, e que vai então para as soluções da presidência da República. A Constituição Federal proibir extremamente qualquer opção, de qualquer natureza. Tem uma lei que criminaliza o preconceito, tanto falem cor, falem caras, falem religião, e não falem orientação sexual ou identidade de inglês. Na aula de manhã, de mobilizar os movimentos, movimentos sociais LGBT, LGBT, realiza um hábito de protesto na instituição democrática pela livre expressão sexual. Está previsto, também, um beijaço do porto que já entrou na CUC, e hoje, também, a audiência estadual de luta contra violências pela noção sexual de crianças e adolescentes. Um comitê estadual de militares da violência, e as brigas da Língua de Espície de Direito Humanos, organizaram uma caminhada, no final da manhã, para protestar contra o verbal do número de casos de agressão. Então, afastado pelo registrado, 12 militares por dias, que é o nome da Língua de Espície de Direito Humanos, que é o nome da Língua de Espície de Direito Humanos, que é o nome da Língua de Espície de Direito Humanos.